Olá, bem-vindos a mais essa live sobre um tema que muita gente me escreve nos últimos tempos, já no último ano. Professora, fale melhor sobre o que os médicos brasileiros têm que fazer quando querem trabalhar na Alemanha. Qual é o passo a passo? A maioria das pessoas sabe que as leis, essas leis foram mudadas, foram facilitadas e por isso que está muito mais viável trabalhar como médico, mas ainda tem alguns passos que nós temos que ser observados. E nesse sentido, eu vou chamar o Eduardo, ele mesmo vai se apresentar e eu vou falar também por que eu escolhi exatamente ele para falar disso, porque envolve algumas coisas complexas de quem viveu esse passo a passo na realidade e não só na teoria. Vamos lá! Então, bem-vindo a essa live no canal pela primeira vez e espero que seja a primeira de muitas porque realmente eu estava falando da sua pessoa, né, que esse ano eu fui muito presenteada por pessoas com conhecimento, com uma boa energia para trazer informação também de qualidade com ponderamento para os outros. Então, eu fiquei muito feliz de te conhecer e de anunciar que aqui, né, provavelmente vai ser o início de várias lives, nós vamos começar com esse passo a passo aí, promete que os brasileiros irem trabalhar na Alemanha, mas eu já posso adiantar para o pessoal, sim, a live vai ficar salva, até porque o PDF com o passo a passo, com tudo que nós vamos falar aqui, vai ser distribuído quem, né, escrever eu quero, fizer contato com a gente, comigo e tudo mais, passar a live para outras pessoas, indicar para amigos, enfim, nós preparamos esse material para vocês também. Assim como pensamos em outros temas que eu havia mencionado antes, essa diferença das medicinas, da medicina no Brasil, da medicina, né, aí na Alemanha, quando eu falo Alemanha, eu meio que falo Áustria e Suíça, porque são esses países falantes de alemão que um pouco seguem as mesmas normas, como é que está sendo a legalização da maconha, você como médico, como está se sentindo nos hospitais, então, te passo a palavra, gostaria que você se apresentasse aqui para o pessoal, que tenho certeza que tudo que você trouxer vai ser de grande valor para todo mundo. Obrigado, Ingrid, pelo convite, é muito legal estar aqui, eu falei para você que no começo, sem você saber, você me ajudou bastante, através dos seus vídeos, né, do seu canal do YouTube, eu sempre te acompanhei, e aí depois que você postou aquele vídeo lá da TV Alemanha, Brasil Alemanha, e tal, né, que você falou para as pessoas se meldarem com você, né, e aí eu falei com você e por isso que a gente está aqui. Bom, meu nome é Eduardo Baltazar Francisco, eu estou aqui na Alemanha desde 2015, onde eu estou trabalhando agora eu estou desde 2017, eu sou médico, né, eu me formei em 2011, e aí eu trabalhei quase três anos como médico no SUS, lá em Mogi das Cruzes, me formei em Mogi, e trabalhei lá no SUS, né, na clínica médica, com medicina geral, né, clínica geral, pessoal, e aí eu sempre quis, enfim, eu queria fazer uma residência médica, né, mas só que por vários motivos, a gente pode falar depois, eu decidi, né, junto com a minha esposa, depois que minha esposa ficou grávida, a gente decidiu sair do Brasil, e aí a gente foi por exclusão, né, nos Estados Unidos a gente não queria, Canadá era muito frio, mas o processo de revalidação também estava em mudança, então a gente estava um pouco inseguro, e a Austrália era muito difícil o processo de revalidação, por causa, assim, eles não aceitam, ou não aceitavam, né, até onde, na época, e eu acabei, a gente teria que fazer quase uma outra faculdade na Austrália, sabe, e aí a gente não tinha condições financeiras, acho que nem também psíquicas, porque fazer outra faculdade, né, às vezes não dá, e aí a gente falou, ah, por que não Alemanha, né, é, por que não, mas só tinha um problema, a gente não sabia nada de alemão, eu já falei pra você em off, que quando eu comecei a fazer alemão, eu sabia mais japonês do que alemão, porque eu sabia contar até 10 em japonês, e alemão não sabia, né, não sabia nada, então foi tipo, ah, tá bom, então tem que aprender alemão? Tem que aprender alemão, aí a gente começou do comecinho mesmo, assim, no comecinho, sabe, a gente não tinha a menor noção, né, e deu um pouco do percurso do zero, né, Do zero, do zero, a gente colocou praticamente o dedo no mapa, falou, é aqui, tá, aí vamos. Agora, passo número 2. Foi assim. Majosos. É, e aí a gente tá aqui desde então, né, foi um processo longo, tá aqui, né, teve bastante coisa pra fazer, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, por onde o comércio, o que você acha? Sim, também, né, muito importante pra gente saber, que nós viemos aqui também trazer essas informações, segundo o status que se pede atualmente, né, é uma coisa a se levar em consideração, que cada região também pode ter pequenas alterações e mudanças, né, que a gente tava falando, mas vamos lá, vamos supor que tenha um casal, ou um médico no Brasil, médica, que passe pela mesma coisa que você, quero ir fazer medicina, ou residência, ou o que seja, fora, escolher a Alemanha, quais são os primeiros passos, assim, como que ele vai se orientar, o que ele tem que começar, que é um início, né, é um começo, a gente tem que falar, vai ser galgado também, mas dá pra fazer, Eduardo? Dá pra fazer, é assim, a primeira dica que eu dou, sempre, quando alguém pergunta pra mim, eu falo, sem saber como é o processo, se você tá interessado de vir pra Alemanha, né, e não sabe falar alemão, então já começa o alemão, já, porque é o seguinte, no meu entendimento, isso, também muitos colegas já falaram isso, o processo de revalidação aqui na Alemanha, eles precisam de muito médico, muito mesmo, né, então, o divisor de águas é a língua, entendeu? Então, se você tem um alemão, já fluente, e você é um colega médico, você pode vir tranquilamente, né, você vai passar pelos processos, pela burocracia, tudo, mas, é assim, mais que meio caminho andado, entendeu? Então, essa seria a minha primeira dica. E pra quem quer começar nesse processo, eu sempre convido a todos, o meu processo de escolher, o meu curso é muito democrático, venha testar, converse comigo, eu vou te orientar, eu vou saber, né, o melhor curso pra escolher, inclusive se é o meu, mas a primeira coisa é essa, vem ter um primeiro contato com a língua, e que bom se esse primeiro contato, se essa jornada forem legais, né, haver aí um deslumbramento, uma conexão com o idioma, que também é um espelho aí da cultura, que coisa feliz de se fazer, porque você vai passar, a pessoa irá passar alguns anos na Alemanha, com certeza, com esse idioma, com essa cultura, então que seja bom, né, então meu convite é que experimentar o curso, tá aberto a todos, inclusive, ter um ritmo daí, de curso um pouco mais acelerado, que não é somente do turista, que quer fazer um curso, porque envolve objetivos concretos aí, né, então tá. Mas é importante, viu, que é o C1, o C1 é o primeiro nível avançado, A1, A2 iniciantes, B1, B2, pra quem não sabe, intermediários, C1, C2 avançado, então é o C1, seria o C1, né, o primeiro nível do avançado no alemão. É, é claro que, a maioria dos estados alemães, eles exigem o nível C1, mas tem, pelo menos o estado onde eu tô, eu não sei se tem em outro lugar, acho que tem, e eu acho que se, acho que em Berlim, talvez, eles só precisam, eles só exigem um B2, né, então também tem essa vantagem, então, a dica que eu dou, se você quer saber qual nível de alemão você precisa, você tem que ver em que estado que você quer trabalhar. Claro, se você tiver o nível C1, aí você tem porta aberta pra todos os lugares, né, em relação a ter o curso, igual você falou, assim, eu comecei no curso básico, né, e isso me ajudou demais quando eu cheguei, né, então, tem que fazer curso desde o começo, e com a professora Ingrid de preferência, né. Então, é, enfim, aí a gente começou, eu vou falar aqui uma coisa pessoal, que quando a gente, é, falou, tá bom, a gente vai pra Alemanha, tudo, aí eu liguei o canal no Deutsche Welle, né, pra ouvir o alemão pela primeira vez, assim, concentrado, né, aí a primeira coisa que eu ouvi, eu falei já pra você, foi um, falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir aprender isso, né, enfim, foi minha primeira experiência com alemão. É, enfim, é, a gente veio pra cá, eu vou contar um pouco, um pouco do meu processo, da parte pessoal, tá, a gente chegou aqui, é, sem falar alemão, talvez pros seus, é, inscritos, é, quando eu cheguei no, no aeroporto de Frankfurt, a minha primeira pergunta foi, wo, wo, wo ist der Anzug, né, mas eu queria perguntar, wo ist der Aufzug, né, então começou a chegar. A gente tá aprendendo, ele perguntou, onde está o terno? Ao invés de perguntar, onde está o elevador? Exatamente, aí o cara riu, tal, me mostrou, ele entendeu? Enfim, aí a gente chegou, primeiro foi, é, o processo também, assim, pra você entrar na Alemanha, você não precisa de visto, né, você pode entrar como turista, nós entramos como turista, né, e nesses três meses que você tem o visto, a gente, é, se matriculou num curso de alemão aqui, pra conseguir ter o visto de estudante, entendeu? Então aí, quando a gente teve, se matriculou, a gente recebeu o visto de estudante de línguas, né, que é um visto de um ano, que você podia prolongar. Exatamente, antes não se podia trabalhar com esse visto, agora já pode, então o estudante de idiomas que consegue esse visto, pode trabalhar 20 horas por semana, já é uma grande mudança. É, na época que eu tava aqui, não podia, acho que é recente, né? É, super recente. Já fiz uma live sobre isso, quem quiser encontrar, tá aqui. Legal. E aí eu, enfim, aí a gente pegou esse visto, tal, aí começou todo o processo pra você ter moradia, tal, no caso da live, e aí eu comecei a estudar alemão, e aí o importante pra mim também foi fazer, nesse tempo que eu tava fazendo alemão, eu fiz algumas hospitaciones, né, alguns estágios nos hospitais, tal, pra eu ver como que era, e aí, e aí veio o processo e veio as provas, né? Talvez seja legal falar dos documentos agora, que eu precisava. Enfim, a Alemanha exige pra toda, todo médico, que o médico, que a faculdade de medicina, de onde vem esse médico, né, tenha, no mínimo, cinco anos de duração, mas são seis, né, a medicina. Na época que eu tava aqui, eles exigiam no mínimo cinco, mas, e mais quatro mil ou cinco mil horas, total, ou não, oito mil horas, desculpa, a grade total, né, e aí eles poderiam iniciar o processo, né, então eles veem se, se a faculdade tá nos padrões alemães ou internacionais das faculdades de medicina, né, e aí, visto isso, a maior, a faculdade no Brasil, pros brasileiros, nossas faculdades são ótimas, então quanto a isso, a gente tem até horas a mais, né, a minha faculdade tinha doze mil horas, por exemplo, né, então, isso aí não tem problema. Aí a gente precisa, é, claro, ter uma tradução juramentada dos documentos, né, então você precisa de um tradutor juramentado, então você reconhece, você deixa o, você traduz o diploma médico, a grade curricular, né, porque a grade curricular é quais as matérias que você teve em cada ano, em quantas horas... Em inglês? Porque tem muitas faculdades brasileiras que hoje já dão esse currículo detalhado das horas, de quantas, da carga de horas dessas matérias, já tudo em inglês e muitas vezes é aceito, né, mas isso acho que é um detalhe só, mas essa também pode ser alguma possibilidade. Pode ser, às vezes isso depende de cada estado, né, daqui da Alemanha, aqui em Sachsenhalt, onde eu estou, tem que ser tudo traduzido para o alemão, né, e aí você tem, você deixou o PDF, né, tudo direitinho aqui para o pessoal, né, está tudo certinho, lá você tem antecedentes criminais, antecedentes de, se você tem algum processo médico, no país, enfim, e aí tem mais algumas, assim, são coisas, cópia de passaporte, né, coisas normais, burocráticas, né, e aí, quando você tem tudo isso, né, aí você precisa de duas coisas para você poder fazer a prova, mas a prova que a gente tem primeiro... Nós não falamos que a gente tem uma prova. Você tem aqui, para você começar a iniciar aqui, para você começar a trabalhar aqui, você pode iniciar com uma permissão de trabalho, né, o Berufs Allowness, né, essa permissão de trabalho, ela permite que você trabalhe só em um hospital, então o seu visto, a sua permissão de trabalho, ela vai ser feita para aquele hospital específico, ou seja, você não pode pedir demissão automático desse hospital e trabalhar para outro. Se você fizer isso, você precisa comunicar à ErxCama, né, à Câmara dos Médicos, né, você precisa informar também o Auslander Beherd, o escritório de migração, né, e aí você precisa avisar que vai mudar e esse processo dura, né, uns meses, aí até você receber de novo uma permissão de trabalho para aquele hospital, né, enfim. Enfim, eles querem estar controlando essa pessoa que acabou de chegar, onde ele está, né, para ele inserir, para ele ter um controle disso. Exato, para saber... Porque aconteceu muita coisa aqui, quando eu iniciei aqui, teve um problema, eles conseguiram pegar muito a falsificação de diploma. Na época dos... A gente chegou aqui, estavam os refugiados, entrou muito refugiado, então tinha muito refugiado, eu trabalhei em campo, no campo de refugiado, não, né, em acampamento de refugiado, também para treinar o alemão, né, eu fiz trabalho voluntário, e que... Ele falava, eu sou médico, mas a pessoa fugiu do país sem documento nenhum e fala assim, eu sou médico, né, aí fica difícil. Então, essa permissão de trabalho é justamente o que você falou, né, para controlar, para ver, porque o chefe, o médico-chefe, os médicos vão saber se a pessoa é médica ou não no contato, né. Então, essa permissão de trabalho eu também acho importante. E aí ela tem uma validade, né, são dois anos e meio, mas você pode, são dois anos e você pode prolongar para três anos se você precisar, né. Mas depois que passou esse período... Não, termina de falar que foi importante. Depois que passou esse período, essa permissão de trabalho, você é obrigado fazer a quentiness pre-fung, né, a prova de conhecimentos, que é para a sua aprovação, né, para você receber a revalidação do diploma e aí você não precisa mais falar nada. Se você quiser trabalhar no hospital, pedir demissão e trabalhar no outro lado da Alemanha, você pode. Você é um... Você fica livre. Se quiser trabalhar em dois hospitais da plantão, como você quiser, aí liberou. Essa coisa de trabalhar em dois hospitais aqui é um pouco diferente porque não é como no Brasil que o médico trabalha em dois, três hospitais. Aqui tem um contrato com o hospital, tudo. A gente olha o próximo tema surgindo, que vão ser as diferenças na medicina na Alemanha e a medicina no Brasil. Então, que nem eu falei, gente, passem para os seus amigos médicos, são aqui, não só quando nós falarmos também agora de um pouco das consequências da liberação da maconha, o que você está sentindo ainda na sociedade, é uma coisa para todos. Acho que isso é importante porque isso nos atinge mais cedo ou mais tarde. Quem está... Mesmo quem, às vezes, está de turista, precisa ir em um hospital alemão, esse tema está sempre ao nosso redor porque é medicina. A gente sempre precisa de um médico. Interessante. O ponto que eu ia falar é que muitas vezes a gente só se coloca meio que no centro, nossa, eu brasileiro que ainda é indo trabalhar na Alemanha. É importante dizer que é o mundo inteiro querendo trabalhar na Alemanha. Essas leis, essas regras são feitas, como ele falou, foi para o refugiado que veio ali sem documentação nenhuma. São para médicos de todas as partes do mundo, então tem um porquê de ser assim. Tá bom, então dois anos e meio para realmente tirar a aprovação. É, dois anos e você pode prolongar um ano, então três anos no total você fica com a permissão de trabalho e depois você é obrigado a fazer essa prova de aprovação, né? E agora detalhe para os colegas, você só tem três chances para fazer essa prova de aprovação. Se você não passar nas três provas, você não pode trabalhar na Alemanha mais. Mas são três provas ou você pode fazer ela por três vezes? Não, posso fazer ela por três vezes. É como o exame da OB alemão, você só tem duas chances. Se você não passar o que está sendo muito discutido agora, você pode trabalhar no máximo como um assistente, mas você não, enfim, você tem que tomar outros contos. Aqui também tem prova para o estudante de medicina alemão, viu? Eles também têm que fazer essas aprovações para o FUNC também e se não passar eles também têm que fazer outra coisa. Na aprovação, porque eu lembro, quando eu fiz o colegial aí, uma das diferenças e mesmo na minha universidade de linguística, eu fiz linguística aplicada em Augsburg, muitas das provas eram orais, você tinha que conversar, você tinha que falar, não, né? E eu acho que isso é uma prática que permanece na Alemanha e que nos causa muito estranhamento porque nós não temos isso. Na aprovação médica ainda existe a parte oral? Sim. Sim. A prova aqui de... Tanto a prova para o Berruf e o Laubin, que é o Berruf que eu já vou falar, e a prova para aprovação é oral, ela é prática a prova, né? Eu vou explicar da prova. Berruf, ela falou de autorização, permissão de trabalho. Depois você podia contar um pouco da prova, como que ela é. Eu já sei que são temas da medicina, não é uma prova de idioma, sim, simplesmente de avaliar seu conhecimento de idioma. Exatamente. Então, eu cheguei, falei um pouco da aprovação, né? Mas, quando você tem todos os documentos certinhos, que você deixou aqui no PDF, eu já expliquei um pouquinho do diploma e tal, e aí na hora que você entregou tudo, você só pode... Aí você, para você que receber a permissão de trabalho, você tem que fazer uma... Eu vou falar em alemão, que é uma prova de linguagem técnica, né? E aí é para medicina. E aí a gente faz essa prova, né? E essa prova é com paciente, né? É com... Enfim, tem várias partes médicas, mas é só na linguagem. Ninguém vai testar seu conhecimento médico, igual você disse, né? Sim. Uma coisa interessante para o animal pessoal é que muitos desses termos da medicina são termos do latim que acabam batendo com o nosso. Então, você vai falar o ticulite, sei lá, qualquer coisa que para a gente, ah, é o nome que a gente usa, né? Para eles, quem fala assim, ticulites, já é alguém rebuscado, alguém que é da área das biologias médicas e tudo mais, porque não é o nome genuíno germânico das línguas germânicas, é o nome latim. Então, nós temos algumas, você não acha? Não, não é isso. O problema é que uma das partes da prova para a permissão de trabalho é justamente você traduzir a linguagem em latim para a linguagem alemã. Então, está lá escrito na prova hipotiriosa, né? Hipotirióide. Aí você tem que escrever schildruse unterfunktion. Então, você tem uma parte da prova que você tem que colocar os begriffes, os termos, mas é os termos do jeito que os pacientes aqui falam. Sim, porque senão o paciente não entenderia nada. Faz sentido. Então, aqui você não tem uma apendicite, você tem um blindar mensundung. Entendeu? É isso mesmo. Então... Você está falando isso tão de boa, o mensundung, com o tempo, na verdade, fica um pouco óbvio, você sabendo o vocabulário, é a construção da própria palavra, né? Você não tem que ficar sempre decorando uma coisa nova, é sempre uma construção. É uma construção, é. Esses dias eu estava numa fila... Você me joga essa? Não, estou brincando. Eu estava numa fila esses dias com o meu filho no mercado, aí tinha um cara falando atrás que, nossa, ele tinha viajado de não sei o que, e o amigo dele estava escorregando uma escorregadora e caiu, e aí ele fraturou a perna. E aí, ele estava falando com o amigo dele, ele falou, mas como que chama esse osso? Aí ele falou comigo, ele me perguntou, ele falou, como chama esse osso aqui? Aí eu falei, tíbia? Aí ele me olhou com uma cara assim, aí a outra pessoa da fila falou, shimbai, né? Aí eu falei, é verdade, tipo, mas é, os alemães não conhecem muita coisa, termo do latim, né? Na parte médica, mas você está certa, quando a gente fala isso numa passagem de plantão e tal, aí é o nossa, né? Não, com certeza, você está querendo dar aquela impressionada na família do pretendente e tal, você falar uma realidade, que para nós é suça, ao invés de wirklichkeit, todo mundo vai falar nossa, enquanto para nós é o contrário, né? A gente mandar uma wirklichkeit, impõe respeito, mas tudo isso é brincadeira, gente. Mas fato é, essas provas, então, vocês vão ter tanto essa prova de conhecimentos de linguagem de alemão, mas para a área médica, quanto a própria prova real como médico. Exato. Exatamente. E para você conseguir, então, a permissão de trabalho, você tem essa prova, mas também, aí que está um detalhe, por isso que o alemão é importante você ter ele antes. bem, né? Para você conseguir fazer a prova, você precisa de uma Einstellungssussage, você precisa de uma reserva de vaga num hospital. Ou seja, se você vier para a Alemanha, um colega, e está tudo traduzido, você já mandou os documentos, tudo, antes de você fazer a prova, você precisa fazer entrevistas, e nessas entrevistas, você tem que falar, eu não tenho, está tudo pronto, tudo, eu só preciso de uma autorização de vaga aqui, uma reserva de vaga, aí o... Um aceite deles. Um aceite deles. Aí o hospital dá essa proposta de vaga, aí você envia, e aí eles te dão a data da prova. Aí quando você faz a prova e passa, automaticamente a permissão de trabalho vai ser emitida para aquele hospital, entendeu? Entendi. Ótimo. São alguns detalhes. Então por isso a gente não sabe. Exato. Então você precisa, por isso que eu falei lá no começo, se você chega aqui já com alemão, bala, entendeu? Ou chega com alemão mais ou menos, mas você estuda aqui em alemão, na hora que você for fazer entrevista e você falar bem, você conseguir se expressar, tá precisando de médico aqui, né? Eles vão escolher o candidato que eles vão perceber que talvez tá falando melhor alemão, né? Enfim. Então eles sabem também que é uma questão de tempo e de vida na Alemanha pra tudo só ficar melhor. Eles também confiam nesse processo, né? Até porque se ela conseguiu passar em medicina, se formar em medicina, pelo menos uma aptidão aí a estudo se acha, né? Estudo de idiomas ela vai ter, o que o alemão ele confia, ele confia nisso, né? Ele confia, eles são pacientes, eles sabem que a língua é difícil, né? Deutschprach, Willi-Gesprach, né? Eles falam, né? E aí eles, enfim, eu pelo menos, tudo bem que o meu primeiro chefe aqui, eu já falei pra você, ele não era alemão, da Eslovênia, ele, né? Você tem pessoas ruins aqui, claro, né? Arrogantes, enfim, que... Comem em todo lugar. Comem em todo lugar, mas só que se fosse pra falar assim, ah, como é a Alemanha de uma maneira geral? Ah, os alemães, eles são pacientes, eles, porque eles querem você aqui. Aqui é legal que você entre no hospital e fique até se aposentar. Eles querem isso, né? Então, eles investem em você, tem hospitais que investem, tem hospitais que pagam cursos, né? Enfim. Aqui, nesse sentido... Imagina, né? Num espectro completamente diferente, mas é isso, eles vêm do que você veste a camisa e que a procura por profissionais qualificados é tão desgastante, tão minuciosa. Poxa, a gente encontrou, encontrou um médico, encontrou um médico especialista nisso. Eles não querem realmente que você saia, né? Então, é você mostrar que você realmente veste a camisa que tem tudo para ser um jogo muito feliz, um encontro muito feliz das duas partes, né? Exato. E você chegou ontem a saber nada e fez todo esse processo, né? Exatamente. E me fala uma coisa, essa primeira autorização de trabalho é para a clínica geral ou você já consegue ir para uma especialização? Como é que se dá para... Aqui é bom falar isso também para os colegas, no Brasil é assim, a residência médica, você faz uma prova, escrita, teste, assim, 90, 95% dos casos é assim, e aí você passou, passou, você entra na residência e você já tem um plano. Primeiro ano de residência vai ser isso, isso, segundo ano de residência vai ser... Aqui não é assim. Aqui, você entra para um departamento... Por exemplo, eu quero fazer qualquer especialidade, você já entra automático naquele departamento e aí você vai ser um médico assistente daquele departamento. E a residência que você... O próprio médico monta a residência. O hospital que você está trabalhando, ele não tem um programa de residência como é no Brasil. Você entra como um funcionário lá, eles te oferecem a estrutura, o departamento que você quer como especialista, você quer virar especialista e tal. E aí você tem que... E aí você tem... O que você precisa fazer pela Artes Cama, pela Câmara dos Médicos, o que você precisa fazer para você poder fazer a prova de especialidade. Então, por exemplo, se o psiquiatria... No Brasil, psiquiatria... Eu não faço psiquiatria, eu faço outra área na saúde mental, mas depois a gente vai falar disso ou em outra live. É, psiquiatria no Brasil... A gente fala assim, ó... Acesso direto, ou seja, você não precisa fazer dois anos de clínica médica, dois anos de clínica de cirurgia, nada. Você tem acesso direto. Você faz a prova para a psiquiatria, você entrou na psiquiatria. Aí depois de três... São três anos de residência de psiquiatria, acabou a residência. Se for uma residência pelo MEC, tudo automaticamente você é especialista. Na Alemanha, a psiquiatria aqui não é assim. São cinco anos, aí você tem que fazer um ano de neurologia e quatro anos de psiquiatria. E você pode fazer esse um ano de neurologia, por exemplo, num hospital, aí você vai em outra psiquiatria em outro hospital, aí você faz outra psiquiatria em outro hospital, e aí você vai juntando essas horas, junto com os cursos que a residência exige, né? Ou, tipo, ah, precisa de cem horas de teoria, precisa de tanto, precisa ter essa, 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 essa parte teórica e tal. E esses cursos você faz em outros lugares. Aí existe um negócio que se chama LockBur, que é um lugar onde a gente vai escrevendo, vai colocando o que a gente está aprendendo, o que a gente tem de horas ou de cursos. E aí quando esse LockBur está preenchido com todos os critérios, aí você pode entregar e aí você pode fazer a prova de especialidade. Entendeu? Entendi. Então é isso. Para quem está entrando agora, nós estamos falando aqui do passo a passo de parar a trabalhar como médico na Alemanha, nós já passamos aí pela parte do nível de alemão, dos, né, de fazer a validação de diplomas. Quem é interessado em ter uma ajuda de validação de diplomas, um órgão que é gratuito do governo alemão, que é um projeto da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, se chama ProRec, ProRecognition. Eles ajudam a fazer o reconhecimento, então, da sua universidade, do que você estudou, exatamente para te preparar, para deixar tudo pronto, para que você, para te abra portas para qualquer mercado de trabalho na Alemanha. E eles são gratuitos. Entre em contato, depois eu escrevo. Eu, na verdade, eu vou deixar aqui o Instagram deles, que é Trabalho Alemanha, tá? Entre em contato com eles, porque eu faço várias parcerias com eles, só tenho a indicar do governo, né, gente? Gratuito, porque não? Seria já um bom contato. Mas é isso, validação do curso, depois a entrevista, né, com algum hospital alemão, e tudo que o consulado pede, né, de documentação. E você foi sabendo zero. Então, eu acho que você fez, talvez, a jornada mais difícil entrar como turista, é que você sabia que você queria a Alemanha. Entrar como turista, depois migrar como estudante de alemão, aprender alemão e fazer tudo isso daí. É o que não é fácil. E agora, uma parte que ninguém quer falar, que não está em lista nenhuma, mas que é necessária, é ter um pé de meia para, se fizer como você, de ir como turista, tal que nem todo mundo precisa fazer isso, eu acho que precisa ainda de um pé de meia maior ainda. Você tem que agora para estudar como aluno de alemão, mas mesmo assim, mesmo já tendo o alemão, eu acho que isso é muito válido, porque tem esse período de adaptação que é grande, de espera de documentação, de espera de aprobación, isso também vai estar na lista. Quem chegou agora, nós vamos falar sobre esses processos oficiais de reconhecimento daí, tanto de nível de alemão como médicos, que eles vão ter que passar. Mas é isso, eu acho que tem que ter um pézinho de meia, né, Eduardo? É, e quando a gente decidiu vir para cá, e eu comecei a fazer o curso de alemão lá no Brasil, eu já vi desde o começo que se eu ficasse no Brasil aprendendo alemão, ia demorar muito até eu ter um nível de alemão bom, assim, para trabalhar aqui. Seria impossível, sei lá, eu acho que demoraria muito tempo, eu particularmente, né, e aí eu falei, tá bom, eu preciso estar lá na Alemanha, inserido na cultura e só estudar alemão. Aí, claro que como médico, a gente pode aumentar o número de plantões, foi isso que eu e minha esposa fizemos, né, a gente trabalhou 80 horas por semana, e aí a gente juntou dinheiro, e aí com esse dinheiro, na época, o euro não estava tão caro também, né, tal, o câmbio estava mais tranquilo, aí a gente juntou o dinheiro para ficar aqui, assim, com os custos bem mínimos mesmo, gastando muito pouco por mês, só para fazer alemão, entendeu? Então, foi um período... Só fazendo alemão? Para eu chegar no nível B2, para eu fazer a prova e passar no B2, foi um ano. Um ano, parabéns, foi ótimo. Mas é isso, mas também a gente tem que dizer que o seguinte, você estava muito nessa pegada, muito querendo fazer acontecer, porque tem muita gente que chega na Alemanha e fica recluso dentro de casa, aprendendo só de formas muito passivas e não se joga, como você mesmo já deu alguns spoilers, você foi para campos de chegada de refugiados para treinar o alemão, você se jogou. Olha, eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma história aqui também pessoal, porque o pessoal, é que às vezes o pessoal pensa, Ingrid, ah, é médico, é mais fácil, né, tal, claro que é uma profissão que te permite certas coisas que outras profissões não permitem, claro, mas não é fácil, porque como a gente trabalhou no Brasil, né, e juntou dinheiro, então o dinheiro estava contado ao ponto de, tinha uma amiga nossa que era refugiada e aí ela conseguiu ter o visto dela, tal, e aí esses refugiados eles tinham uma carteirinha, né, que eles iam lá na Cruz Vermelha, né, e aí eles tinham, quando tem muitos mercados aqui, quando estão para vencer a comida, né, um ou dois dias, ao invés de eles jogar fora, tal, eles juntavam isso e levavam para a Cruz Vermelha e aí meio que virava um mercado, enfim, como chama isso? De baixo custo, né, e aí você pagava seis euros, você entrava numa fila e aí eles colocavam a comida dentro, você saia com duas sacolas cheias de comida, tá, iogurte e tal, dois, três dias para vencer, né, essas coisas assim, mas, bem, e aí essa amiga nossa falou, deu o cartãozinho para a gente, a gente falou, quer saber, a gente vai lá com o nome, é, é, com o alfabeto, é, como chama, o, é, da Rússia, o, se, se, é, se lírico, é, se lírico, aí ele, eu falei, tá bom, vamos tentar aqui entrar nessa fila, né, e a gente conseguiu pegar comida por um tempo, porque a mulher falou, tá, tem muita comida lá, estraga, né, eles não, ele não pode transferir a carteirinha, a gente falou, ó, vamos tentar pegar, então a gente entrou nessa fila, ia lá, pegava essa comida, e ia, porque se isso tudo ia parar no lixo, e tem muita coisa, é só você ser razoável, né, que nem eles falam, vamos usar todos os sentidos, cheirar, ver, experimentar, não precisa jogar fora, porque a data de validade está ali, né, então esse é um pouco famoso, tem uma coisa que se chama, fé anônimo, que é razão, ser reasonable, então vocês ainda fizeram um bem, de ir lá e ver, ok, que bom, né, exato, né, eu também fiz na Austrália, para a Alemanha, algumas vezes, né, fiz todos esses processos, é, eu falo, é um sacrifício que vale a pena, porque sendo bem feito, sendo trilhado, e resultando daí numa vida melhor, na vida onde todo mundo desejou, é um sacrifício bom, que tem hora para terminar, eu falo, tudo que tem hora para terminar, que é desgastante, é um sacrifício bom, se não termina muito, daí já é uma tortura, aí a gente não quer, que é o que nós não queremos que aconteça, eu, com aula de alemão, seja no trabalho, seja em qualquer área, seja em relacionamento, é isso, que a vida se transforme numa tortura, e para isso tem que ter organização, né, para quem está entrando agora, vocês deixando aqui o eu quero, no final da live, nós vamos compartilhar um PDF, com toda a documentação que vocês precisam ter, eu só não vou conseguir compartilhar logo após, eu vou demorar um pouquinho, porque vocês podem ver ali, eu estou aqui em São Paulo, na sede aqui da Brooklyn Fest, tentando saber, né, de algumas coisas para anunciar para vocês, não estou em casa, então não consigo fazer isso, mas virar esse PDF para todo mundo, né, porque tem que ter organização, eu acho, uma linha, né, a seguir, senão o tempo pára e as pessoas só andaram em círculos. Exatamente. Tem que ter um plano, né? Tem que ter um plano. E as pessoas, agora, a pergunta que não quer calar, você está feliz aí como médico? Valeu a pena toda essa jornada? Valeu. Poxa, se valeu, viu? Olha que seu tempo de consequência foi nenhum, valeu, você já... não tem, assim, primeiro que eu faço uma... Eu não vou falar, a gente não vai entrar nisso hoje, né, mas eu faço uma especialidade que nem existe no Brasil, e é em relação à saúde mental, e a qualidade de vida que eu tenho aqui como médico, né, e claro, eu estou numa especialidade que me permite isso também, mas também vendo outros colegas, enfim, eu tenho horário para chegar em casa, entendeu? Eu tenho final de semana, entendeu? Se eu estivesse no Brasil, eu não teria o tempo com o meu filho que eu tenho hoje em dia, com a minha família, né, enfim, no Brasil, se a gente colocar na ponta da caneta, um médico médio ganha mais do que um médico médio aqui na Alemanha, tá? Mas só que no Brasil você não tem qualidade de vida, você precisa trabalhar muito mais, né, e aqui você já tem qualidade de vida, né, então, eu acho que você tem escolha, você tem mais escolha, você pode continuar tendo uma vida muito digna, com muito reconhecimento, tudo que o médico traz por ele ser quem salva vidas, no final, vocês têm o conhecimento, não sei se você assistiu aquele filme que se chama Ein Werk ohne Autor, uma obra sem autor, que ganhou o filme estrangeiro, ganhou o Oscar de filme estrangeiro, ele é de três horas, mas vale muito a pena cada segundo, é uma história real, de um pintor alemão, e quando ele tem um período do filme, que tem um nazista que tá preso, ele é médico, num lugar tomado de soviéticos, e a mulher que tá dando a luz, ela vai morrer, e aí tem uma hora que esse soviético, que é o general tal, chama ele, tira ele da prisão, não, ele fala, me deixa ir lá, porque eu vou salvar a sua mulher, e no final ele fala, o soviético fala, mas por que você quer salvar a minha mulher, eu que te coloquei na prisão, e aí ele fala uma frase que é muito impactante, vai, Porque o Kernan, ele tem a capacidade, não é só eu sei, eu sei, é um eu consigo, e aí vai lá, vira o bebezinho, que tava atravessado, e o parto sai tudo bem, e eles, um, que eles eram pra serem inimigos, e ele fica grato, pro resto da vida, por ter salvo, a esposa e o filho, é um momento muito lindo do filme, e é isso, entendeu? Então assim, acho que existe isso, de vocês terem um pouco disso, porque vocês sabem salvar vidas, né? E você tem conhecimento pela sociedade também, mesmo sendo brasileiro? Sim, médico é muito respeitado aqui, bastante, né? E assim, não é raro, é até comum, alemão gostar de passar, às vezes, por médico estrangeiro, do que por médico alemão, entendeu? Porque o contato com o paciente, e tal, é melhor, eu já ouvi muitas vezes isso, enfim, também tem gente que não gosta, claro, mas, o médico é muito bem-vindo, aqui, estrangeiro, e, mais ainda, o brasileiro, né? Eu sinto que, o brasileiro, é bem, é assim, é impressionante, assim, a gente já usou várias vezes aqui, isso, né? Falando que era brasileiro, para abrir portas, tá? Então, quando você fala que você é brasileiro como médico, assim, é, assim, nunca tive rejeição, nunca, nunca. Eu acho que, esse tema, a gente já vai até deixar um gancho, porque nós estamos aí, numa série de lives, daqui, duas semanas, nós vamos falar exatamente sobre essa diferença das medicinas, tanto no Brasil, como na alemã, destrinchando aqui, o bom e o ruim das duas, porque a gente sabe, que tem muita gente que gosta, por exemplo, o Eduardo é da área da psicoeducação, você me corrija em qualquer coisa que eu possa estar falando aqui, que para nós, psicosomática, psicosomática, é verdade, psicosomática, que para nós é algo muito pioneiro, muito novo, muito além, já até futurista, um pouco. Porém, a gente também sabe que muitas pessoas vêm, se tratar no Brasil, fogem da medicina alemã, qualquer férias que elas estão aqui, elas fazem um mergulho em médico, exame, blá, 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 porque só faz aqui, porque só tem uma consulta para janeiro do ano que vem, então a gente sabe um pouco dessas duas moedas, e é sobre isso, é que nós vamos falar na nossa próxima live, essas diferenças estruturais da medicina como um todo, e também dessa parte humana, que a gente não pode esquecer, que nós trazemos muito de ouvir, de ter paciência, de sermos mais tagarelas, enfim, e talvez isso também, para uma sociedade que está envelhecendo na Alemanha, que quer muito ter ouvidos e às vezes não tem, vem de encontro a essa necessidade de afeto, talvez, né, nós somos muito afetuosos, eu acho, os profissionais brasileiros, médicos, para sanar aí uma lacuna que também existe, né, o pessoal está escrevendo aqui, na Alemanha os médicos não tem aquela psicologia brasileira, eles são mais diretos, a gente vai falar sobre isso também, aqui no Brasil, temos mais referências internacionais, pode ser, talvez ligada um pouco à medicina mais americana, canadense, mais aqui na linha das, né, mais americana, que dita um pouco mais coisas do que a medicina europeia, tudo isso pessoal, né, nós vamos falar na próxima live, o PDF para vocês está pronto aqui, do passo a passo, que nós já conversamos, e eu acho que essas lives são muito enriquecedoras para qualquer pessoa da área de saúde, não só médicos, mas também da área de enfermagem, né, porque também tem muito enfermeiro brasileiro indo trabalhar, você já tem muito no hospital, muitos enfermeiros brasileiros? Não, só tem um aqui, que está aqui com a gente, né, que veio, ela também já, ela já tinha tudo traduzido, ela já estava com objetivo, né, e ela está aqui hoje no hospital, mas, assim, ela não está como enfermeira, ela tem que passar pelo processo de revalidação, né, mas ela está fazendo um, como que é, Bundesfreiwilligdienst, é um trabalho voluntário nacional, mas só que é pago, né, eles pagam aí, tem uma, é um bônus, né, enfim. Tem um live sobre isso também, tem um live sobre como trabalhar de voluntário na Alemanha aqui também. Legal. Legal. É. Muito legal. E você tem mais alguma coisa para a gente fechar essa live que você queira complementar? É, acho que não, não, é só, assim, acredite, né, acredite, assim, eu saí do zero, eu pensei que eu nunca ia aprender alemão, e aprendi, acho que quando você tem o objetivo, se está claro na sua cabeça que é isso que eu quero, vai, entendeu, não, né, eu, eu, eu ponho na minha cabeça assim, falo, gente, é só uma língua, sabe, é só uma língua, é, sabe, é só sentar e estudar e, né, e conversar, e é isso. Mas antes de ser só uma língua, tem dois poréns que eu como professora posso falar, poréns não, coisas interessantes, primeiro, é só uma língua e quando a gente diz é só uma língua, ninguém quer que vocês falem perfeito, não precisa falar perfeito, isso é um ponto que todo mundo tem na cabeça, achar que eu aprendo e eu tenho que falar perfeito, são a mesma coisa, não são, falar uma língua e falar perfeito são duas coisas, não precisa ter falar perfeito para falar alemão e para falar um bom alemão, e a segunda coisa é que, gente, é o mesmo alfabeto, tem um monte de letra e palavra latina, não é cirílico, não é mongolês, não é chinês, não é árabe, é alemão com o mesmo alfabeto, então vamos parar de querer acreditar nesses medinhos que o pessoal põe por aí, nossa, hospital é, só aprende quem quer, é um motivo para não aprender, né? É isso mesmo. Eu falo que dá aí 20 palavras maravilhosas da língua alemã que vocês vão fazer todo mundo um coraçãozinho assim, cheio de chuvas de coração, de tão maravilhosas, mas às vezes a gente quer ficar numa defesa, aí não, não vou aprender porque é difícil, não, dá, dá, dá e ponto final, é isso mesmo, dá. É, dá, claro que dá, é isso mesmo, é o mesmo alfabeto, é a mesma coisa, acabou. E no canal do Eduardo, vocês também vão ver outras, né, opiniões dele sobre outras coisas, também tem um canal no YouTube, eu vou linkar depois aqui para vocês, muito interessante também, sigam ele lá para mais notícias também da área médica, da área aí, né, da psicossomática, que é uma área nossa, é abrir um portal para o cérebro humano, é falar sobre isso, esse portal, nós iremos abrir no futuro também, aqui no Instagram, é, com certeza, eu já estou animado com essa live, já. Que bom, que bom, eu também, meu super agradecimento para o Edu, que espero que tenha vindo para ficar. Obrigado, Ingrid, pelo convite, tchau, tchau, tchau para todo mundo. Tchau, pessoal, até a próxima, tchau, 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 Transcrição e Legendas por Query